Olá pessoal, estou de volta e hoje queria-vos falar um bocadinho sobre como é que vocês devem construir o Toxicade. Como é que vocês podem? Não é preciso dizer muito porque esta vila é tão forte e tão poderosa logo desde o início que vocês não precisam assim muita ciência para construir este arqueiro de Ranged Pathfinder com o skill Toxic Terrain e o Herald of Agra. É um skill que funciona muito bem e eu recomendo também para starter. Neste vídeo vou-vos dar-nos as minhas pequenas dicas do que é que vocês podem fazer para usar. Portanto, eu vou criar um personagem no level do início, eu estou no level 2 e eu vou-vos mostrar o que é que vocês podem usar se tiverem acesso a alguma currency para começar a jogar. Se não tiverem acesso e for o início da liga não há problema nenhum que este skill funciona bastante bem. Eu vou pôr aqui por ordem, eu tenho aqui os skills e estão por ordem de leveling à medida que eles vão aparecendo e tanto do Agony como do Toxic Rain. Quando vocês começam de ranger, assim que chegam na cidade, o skill que vocês realmente podem escolher não vai ser o Toxic Rain, mas vai ser o Kastikaro, que joga muito bem porque como nós vamos construir um personagem de caos, o Kastikaro também é um skill semelhante ao Toxic Rain, porque também é um skill de caos e vai funcionar muito bem. Vocês podem na realidade começar a jogar Kastikaro, vocês podem chegar ao fim sempre do Kastikaro se não quiserem mudar, mas como estamos a fazer uma build de Kastikaro, a ideia é depois mudar assim que podermos equipar o Toxic Rain porque eu acho que é um skill maravilhoso. Como vocês podem ver, o Toxic Rain é level 12, portanto nós vamos jogar de Kastikaro até level 12 e depois se quiserem muda, ou então podem depois continuar com os dois, ok? Eu posso-vos mostrar, o Mirage Archer é level 4, de partir de level 4 vocês já podem começar a fazer leveling, o Boyd Manipulation é level 8, o Bichos Projectile é level 18, Swift Affliction é level 31 e depois seria o Head Cows, mas como um Head Cows não é uma gema que vocês podem comprar, é uma gema que drop e vocês têm que comprar no P.O.E. Trader, se vocês tiverem jogado, por exemplo, imaginem que vocês estão a jogar numa solo self-hound ou se não tiverem acesso à gema, vocês pura e simplesmente podem equipar a eficácia enquanto não conseguirem comprar o Head Cows, ok? Depois, no que diz respeito ao nosso Herald of Agly, nós temos o Boyd Manipulation é level 8, Minion Damage é level 8, o Herald of Agly só pode ser equipado a level 16, depois temos o Damage of Life é level 18. O Herald of Agly reserva muita mana, então provavelmente vocês vão ficar no 4 Link durante muito tempo, ok? Depois seria o Header in touch a level 38 para o 5 Link e o 6 Link, provavelmente vocês já vão chegar no Endgame se realmente quiserem ir 100% nesta build e aí vocês vão querer ter o vosso arco 6 Linkado e aí seria o Empower, aí já implica vocês terem catamento no Helm, portanto o Empower seria para o Endgame. No início vocês não precisam saber isso, mas pelo menos até level 18 vocês conseguem ter um Herald of Agly, 4 Link, o que seria espetacular. Vamos então começar, vocês começam com um arco normal, vamos pôr o Cossicaron aqui no nosso Tabula Rasa, é óbvio que se vocês tiverem a começar a Liga de Montanha e o Tabula Rasa vão ter outro item qualquer, não interessa. O objetivo é depois vocês comprarem o Tabula Rasa ou então tentarem de criar um 5 Link o mais rapidamente possível que vos dê alguma vida e alguma resistência. É melhor sempre um 5 Link do que o Tabula Rasa, porque o Tabula Rasa não vos dá vida nem resistências, ok? Então, mas vamos para facilitar começar com o Tabula Rasa e vamos ver, só com o Cossic Arrow e vamos ver então como é que nós vamos avançar. Deixem-me falar, deixem-me dar outras dicas, que é, eu estou a usar aqui o Gold Rim logo de início por causa das resistências, estou a usar o Loctonial por causa do Attack Speed e as Botas de Underless também, excelente item para começar por causa do Frozen. Depois podemos, a level 8, equipar estes dois itens, temos aqui também um amuleto que vocês podem usar logo no início, o Oracutiki, mas que depois vocês vão querer mudar para o Carly Ward, porque vos dá Dexterity, dá String e dá bónus de projectiles, ok? Portanto, começaríamos assim se fosse numa liga em que tivessem acesso a alguma Cougar, se não fosse o primeiro personagem, ou então começariam só com o normal e depois, aqui o que vai, porque é que este build é muito forte? É porque vocês quando chegarem a level 5 vão ter acesso ao Quill Rain, que é um item bastante, bastante, que dropa com bastante regularidade e que vocês conseguem comprar no início da liga muito rápido e a vossa build, a partir de level 5 vocês já têm um item de endgame da build, o arco endgame e depois é só tentar melhorar com mais sockets, com mais links e aproveitar o vosso Quill Rain, mas é um arco fantástico e como a ideia desta build é Poison, o Poison funciona de maneira diferente. A ideia do Poison não é vocês darem um hit muito forte, a ideia do Poison é vocês baterem muito rápido e porem muitos stacks na criatura, que é para, aquilo vai escalar o dano à medida que os stacks vão aumentando, cada vez ele pega mais dano. Então o Quill Rain funciona muito bem porque tem 3 de Attack Speed per second, o que é muito, muito bom e é o único item que faz isso. Então vamos começar aqui, eu vou avançar um bocadinho, vou mudar aqui para o Quill Rain, vou mudar aqui para o Chaos, vou mudar aqui para o Chaos de Karo e vou avançar um bocadinho, portanto não tem nada a saber. Eu vou upar até o level 5 e depois vou fazer as mudanças, portanto vocês podem ver que o dano inicial é bastante bom. Nós começamos com o Peer Support, o Peer Support aqui não faz muita diferença e o Burning Iron vocês simplesmente podem pôr fora, o Peer Support não faz muito interesse aqui, também podem pôr fora. Só para dizer outra coisa que eu esqueci, eu estou a usar o Black Card que é um item brutal para começar a build, porque nos dá logo ali Flat Physical e Flat Chaos, ok? É muito bom, mas se vocês não tivessem, como no início se tivessem a começar, comecem apenas com um Iron de Ring simples e vamos aumentar o nosso dano. Ok, portanto eu vou avançar aqui e vou avançar até level 5 e depois vou mudar para o Quill Rain para vocês verem, comparem que a primeira gema que eu posso equipar é a level 4, o Mirage. Portanto por enquanto não há nada para fazer a não ser o Parco, o Chaos de Karo até level 5, ok? Portanto eu já volto. Entrei logo na mina, porque vocês agora temos acesso a Delve e vai dar para vocês verem o poder, dá logo para, se vocês quiserem logo usar a Delve para jogar, deixem-me cá mostrar. Portanto vamos fazer aqui uma de início e aproveitamos e já upamos um bocadinho, vocês podem ver que o poder desta, mesmo do Chaos de Karo logo no início é bastante, sem equipamento nenhum. Portanto sem estar linkado a nada, é mais suficiente para vocês fazerem o jogo e vocês, só entrando na primeira Delve, vão upar logo com muita facilidade. Ok, vamos lá. Vão ter um bocadinho de problema de mana. Como é que vocês podem resolver o problema de mana no início? No início é óbvio que vocês vão ter que usar poções de mana se tiverem no início da liga, se não tiverem no início da liga e tiverem acesso a anéis do Elrion que reduzem o custo, resolvem o vosso problema. Porque nesta fase nós estamos com um de 6 de custo de mana, vocês podem ter um anel ou um omelete do Elrion que pode ir até menos 8 de custo de mana e portanto vocês resolvem o vosso problema. Porque o conseguiu basicamente deixa de custar mana, vocês podem ver aqui que eu tenho aqui alguns, menos 8, assim que eu puder equipar a level 8 eu deixo de ter o problema da mana. Mas para já, vocês por exemplo equipam poções de mana e vão usando as poções de mana, não há nenhum segredo. Quando vocês chegam aqui ao The Coast vocês tem aqui a hipótese de fazer o Mercy Mission que é uma coisa importante porque vocês podem ganhar uma flasca. Portanto, eu já tinha equipado uma flasca, mas se vocês verem aqui logo no início do jogo, como vocês estão com o Kassi Karno que podem jogar com bastante segurança de longe e bater e é bom para matar bosses. Vocês podem logo fazer esta missão que vai vos dar de reward logo uma flasca e vocês vão pegar o Quicksilver que vai vos ajudar a acelerar o processo de leveling. Portanto, estou level 4, está aqui o boss, portanto vocês matam este boss com o Kassi Karno é bastante acima, vocês podem jogar bastante safe e depois entregam a quest. Eu não estou a usar nenhum skill points que é para vos mostrar a tree assim que eu o par. Temos aqui uma poção, é importante ir atualizando as poções. Portanto, eu tenho aqui uma debida, vou melhorar esta. Tenho aqui uma com qualidade, vou melhorar também. E tenho aqui o medicine chance, vamos ver, vamos abrir um portal para entregar. Isto é muito importante vocês fazerem isto logo de início porque às vezes esquecem-se de fazer isso e perdem esta Quicksilver. E a Quicksilver é muito importante porque vai-vos melhorar, vai-vos acelerar bastante o processo de leveling. E agora temos o Lesson Poison, o Onslaught, temos o Minas Archer e o Ballet. Então nós temos aqui o nosso Minas Archer level 4 e é aquilo que vocês vão pegar logo. Vocês põem ali e o custo passa para o 8. É preciso ter cuidado que o custo sobe, mas depois o vosso gameplay vai melhorar bastante. Porquê? Porque a partir deste momento vocês têm acesso a um Clear Speed muito maior porque o Minas Archer vai fazer um bocadinho de trabalho para vocês. Então temos aqui os skillspontos para gastar. Vamos gastar aqui, começam logo, o bom desta bill começa logo a pegar vida. E veja, portanto vida é bom logo para o início. E depois vamos mudar, vamos outra vez aqui no Mud Flats. Vamos voltar aqui. Portanto eu já vou upar mais um bocadinho, vou continuar a avançar. E vou upar mais um bocadinho e já voltamos aqui. Cheguei a level 5. A partir do level 5 as coisas começam a ficar interessantes. Se vocês tiverem acesso ao Quill Rain nesta fase vai melhorar muito o vosso leveling. Se não tiverem acesso ao Quill Rain, não importa, continuam com o melhor arco que vocês conseguirem obter de dano físico e com o máximo de ataque speed. Esse é o segredo. O máximo de dano físico e o máximo de ataque speed. Ok? Se tiverem acesso ao Quill Rain, trocam e vocês vão ver que vão ter uma melhoria brutal no boss level. Tem que ter cuidado, como tem muito mais ataque speed, também vão gastar a mana muito mais rápido. Então nesta fase com o Quill Rain vocês vão ter mesmo que ter aqui várias poções de mana para conseguirem manter. Quando vocês estão usando opções de mana é bom terem uma opção de mana com recuperação instantânea, com uma parte de regeneração instantânea para não ficarem à espera e conseguirem estar sempre a atacar. Então agora temos o level 5. A level 5 eu já posso equipar aqui o caro reward que vai aumentar, reparem que vai mudar para além de atributos, de strength, estes atributos é sempre bom. Vai mudar projectile speed, movement speed e projectile damage. É um amuleto muito bom, mais uma vez se vocês tiverem acesso. Se não tiverem acesso, põe um amuleto no inicio do ato 1. Vai ser super importante terem resistências de cold, portanto se tiverem resistências de cold ou regeneração de mana também é importante. Ou então se tiverem um amuleto do Elrion com menos custo de mana também é bom. Reduz, portanto passa do 8 para 4. Se tiverem um de 8 melhor ainda. Eu vou deixar ficar para já este aqui que é, provavelmente vocês conseguem comprar este no inicio de uma liga. Assim que vos dropar uma alchemy ele vai estar a venda por uma alchemy ou uma caos no máximo. Vocês conseguem comprar, portanto eu vou deixar assim. Mas lembrem-se que podiam pôr um Elrion que seria na minha opinião o melhor. Porque vocês não precisam de dano que a partir deste momento vocês já vão ter dano mais que suficiente. Vocês podem pôr o vosso Crude Bow. Não, não vou pôr fora. Vou deixar aqui para vocês compararem depois do dano daqui bocado. E pronto, é continuar a avançar. Agora a próxima fase é a level 8 que é quando voltamos a poder equipar bastantes coisas. Então, vou continuar a upar a level 8 e voltamos. Ok, estamos a level 8. Já posso equipar mais gemas. A level 8 eu posso pôr o Boyd Manipulation. Isto seria para o Pet. Portanto, temos aqui o Boyd Manipulation que eu posso pôr aqui já para upar. Tenho o Boyd Manipulation que eu posso pôr também no nosso Causticar. E só agora a 12 é que eu vou poder passar para o Minion Damage. Não tenho inteligência ainda para pôr. Tenho que estar sempre a fazer update às vossas poções, às vossas flashes. Eu já fiz update também à mana. Outra coisa que vocês precisam saber é que usem as Transmutation nas vossas poções para tentar ver se se pegam melhor. Não há nenhuma razão para continuarem a ficar com elas brancas. Se tiverem 3 Mutations vão usando. Eu tenho aqui um do Elrion que eu podia usar. Ok? E resolvo os meus problemas de mana. Estou com 10. Se eu mudar ali do Elrion passo para 2. Se não tiverem um do Elrion, principalmente quando os vossos uparam um Safira. Usem aqui um Safira porque vai ser preciso pôr o boss. O boss do ato é a Mervel que dá cooldown. Portanto, é bom usar aqui um de Safira. Eu não vou usar o do Elrion que é para não estar a cheitar muito. Para não ficar completamente OP porque deixe de ter problemas de mana. Mas aqui agora nós temos duas opções de Belts. Se usarem este primeiro, vocês têm acesso a atributos. A partir do momento que vocês usam este atributo, já podem usar esta gema para poupar também. Portanto, este é muito bom logo no início porque vos facilita irem o pano das gemas. Este aqui em termos de dano, 44. Se usarem o Magnorn passa para 57. Portanto, é uma melhor opção em termos de dano. Eu provavelmente prefiro usar, talvez agora no início, o dos atributos e ir o pano das gemas. E provavelmente este, o Urmes, é muito mais barato de comprar no início de uma liga do que o Magnorn. Se não tiverem nenhum, também não há problema nenhum. Usem o belt que tiverem. Portanto, já agora, vamos ver aqui rapidinho as nossas tri. Temos quatro pontos para gastar. Eu acho que ainda tenho um na base. Deixem-me pegar o da base. Portanto, eu fiz a side quest do caranguejo. Quero dizer que eu tenho um skill point para pegar aqui na base. É sempre bom pegar. Temos acesso a Beard Trap ou Puncher. E o Seas Ballista. Nenhum deles é importante para a nossa build. Vamos usar aqui o skill point. Podiam usar o Seas Ballista se quisessem ter algum dano extra num boss. Mas acho que não há necessidade nenhuma. Eu vou pôr fora. Porque o dano no bosses bombeiro é bastante bom. Portanto, temos aqui que continuar. Vamos continuar aqui com os nossos pontinhos de vida. E temos este ponto aqui muito importante de ataque speed. O Finesse. E agora aqui entramos num leque de muitas coisas. Podemos pegar Mana. Se vocês tiverem a ter problemas de inabusidade de inteligência. Portanto, para as gemas. Temos aqui acesso a Hortos da vida. E Life Regen. Portanto, aqui sobrevivência. Aqui qualidade de gameplay. Ou então, podemos vir para baixo e começar a apanhar os pontos. O que eu acho que vocês devem fazer aqui no início. Tendo em conta que tem algumas dificuldades. É pegar este ponto de Mana. Que nos dá inteligência. Para as gemas. E vai nos dar regeneração de vida. Ok? Regeneração de Mana. O que é muito importante. Peguem este ponto logo desde o início. Vamos continuar. Vamos no boss. E vocês podem ver que o dano agora. Já deve estar espetacular. Com mais uma gema de suporte. Com o Mirajars. Reparem. O Mirajars ataca sozinho. É um skill brutal. É um skill que facilita muito. Principalmente para quem está a começar a jogar no jogo. Ter um skill que vai atacando sozinho. Que vai matando as cripturas. Reparem que ele está a atacar as cripturas sozinhas. O Caustic Cannon é um skill da AOE. Portanto quando vocês batem. Limpa. Então é um skill ótimo. Ótimo. Para vocês começarem a upar. Porque tem um single target bom. E ao mesmo tempo vai limpando em área. Portanto vai nos permitir acelerar bastante o boss. O leveling. Ok. Vamos continuar. O próximo passo será level 12. Que vamos ter acesso ao Toxic Cannon. Ok. Portanto vou parar até level 12. E já voltamos aqui. Ok. Temos aqui. Level 12. Como eu vos falei. Toda a volta. Temos aqui a porta do Brutus. Deixem-me gastar os skill points. Portanto agora temos 4 skill points. Podíamos fazer. Pegar estes então. Movement Speed. A vida. Se nós quiséssemos. Podíamos ir aqui acima. Buscar projectile Speed. Se vocês quiserem pegar um bocadinho mais de dano. E depois vir aqui. Pegar outra vez. Movement Speed. E vida. Também são pontos bons. Ou então. Podemos ir descer. E pegar mais mana. Principalmente. No início do jogo. Só se tiverem alguma dificuldade de mana. Podem descer. E pegar aqui. É o que eu vou fazer. Ir ali. Que é para. Por causa de problemas de mana. Outra coisa. Portanto. Estamos a level 12. Já podemos. Equipar mais coisas. Temos agora. O acesso ao Toxic Rain. Eu vou pôr aqui. Para vocês verem. As diferenças. Portanto. Eu agora vou mudar para Toxic Rain. Para. Para. Lutar contra o boss. Vou pôr aqui. O Kassi Kano. Se for preciso usar. O Kassi Kano. É muito bom. Agora no início. Para matar bosses. É. Provavelmente melhor que o Toxic Rain. Nesta fase. Eu não posso pôr mais. Nenhuma gema. Eu estava aqui. Tinha posto o Boyne Manipulation. Mas. Lembrei-me. Que o Boyne Manipulation. Se não me engano. Só dropa depois do boss. Portanto. Não vou. Vou tirar o Boyne Manipulation. E vou tirar o Quillgain. E vou pôr o nosso Crude Bow. Que é para sermos realistas. No equipamento. Que nós tínhamos. Portanto. Reparem que o nosso dano. Desceu de. Passou de. 44. Para 19. Portanto. O dano é totalmente diferente. Também estou com um Crude Bow. Insignificante. Deixem-me pôr só aqui. Uma Transmutation. Que é para dar um bocadinho mais de dano. Ok. E agora passou para. 24. Está um bocadinho mais aceitável. Vamos fazer atualização das nossas poções. É muito importante. Da nossa mana. 110. Eu não preciso de dois flascos. De. 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 De speed. Precisa sim de mana. Se for preciso. Eu acho que está. O nosso Boyne Manipulation. Eu tirei. Portanto. Está mais realista. Deixem-me tirar aqui também. Ah. Vou tirar. Provavelmente. Vou pôr um Iron. Em vez do Blackheart. Para vos mostrar. Como é que seria. Se não tivesse. O PS. Portanto. Estamos aqui. Mais realistas. Entretanto. Dropa-me aqui. Um Quibro. Serrated. Provavelmente. É o melhor. No início. Que nos adiciona. Dano físico. E vamos então. Agora ver. A Fight. Do Brutus. Com equipamento. Mais acessível. Sem incluir o Rain. Portanto. Nesta fase. Eu acho. Que o. 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 Ainda é melhor. Para bosses. Ok. Dá um single target. Melhor. Mas podem usar o Toxic Rain. Nesta fase. Também. Reparem. Que o dano. O dano. É bastante bom. Mesmo. Tirando. Tirando o anel. Tirando o. Quill Rain. Continuamos a ter. Um dano. Bastante aceitável. Eu não peguei. Os pontos de dano. Se pegasse. Ainda. Estaria mais alto. Portanto. Podem ver. Que está. Muito bom. Super. Easy. Mode. Principalmente. Se tiver. Em Quill Rain. Eu acho. Que será. A melhor opção. Usar. O. Já. O Toxic Rain. Porque. Passam a ter. Bastante. Speed. Se tiverem. Os janeiros. Melhor ainda. Deixam. Sempre que matam. O Brutus. Voltar a cidade. Pegar. A reward. Porque. Neste caso. Como vocês. Vão ver. É muito importante. Porque. Vocês. Vão ganhar. O Boss. Blink Arrow. Farewell. E. Podem. Buscar. O Boy. Manipulation. Como eu estava a falar. Boy. Manipulation. E. Podem. Usar. Eu estava a usar. Antes do tempo. Porque. Ele só vai ser. A recompensa. No Brutus. Ok. Portanto. Temos. O nosso. Blink Arrow. Entretanto. Que também. Dropou. Na Quest. E. A partir de agora. Não há muito. De receber. Agora. Se vocês. Foram melhorando. Foram melhorando. Portanto. O Faster Attack. Seria. Level 18. E. Vão melhorando. E. A questão. Da Mana. É usar. As Poções. De Mana. Especialmente. De recuperação. Instantânea. Se puderem. Craftar. Ou então. Se tiverem acesso. Alguma Curran. Se tentar comprar. Se não for. No início. Da Liga. Tentar comprar. Os Janelos. Do Elrion. Que resolve. O vosso problema. Reparem. Que eu estou com 11. No Toxic Rain. Estou com 11. No Cassicaron. Bastava. Eu ter um de 8. E mudava ali. E mudava também. O Amuleto. Por exemplo. E passavam os dois. A custar 0. E. Problemas de Mana. Deixavam. Desistir. Portanto. A partir de agora. A Build. Não tem nada. Nada a saber. É só uma questão. De Tri. Eu vou-vos deixar. As Tri. Eu posso-vos mostrar. Um bocadinho. Se calhar. Aqui. A Tri. Que vocês. Poderiam. Escolher. Portanto. Eu estou aqui. Do início. Vocês vão pegar. Os pontos de vida. Aqui. Como eu vos disse. Quando chegam. Aqui. Tem as opções. De pegar Mana. Ou. Pegar vida. Pegar Mana. Aqui. E depois. Podem continuar. Para cima. Por aqui. E pegar. Estes pontos. São pontos. Muito importantes. São. Estes pontos. Principais. Que dão. Muitos atributos. E depois. A partir daqui. Vocês podem. Seguir o caminho. Que vocês quiserem. Eu recomendo. Começar. A pegar vida. Porque. Vocês não vão ter. Problemas. De dano. Ok. Com esta build. Comecem. A pegar. Vida. Provavelmente. Virem. Aqui. Pegar vida. É assim. Que eu gosto. De fazer. Porque. Dano. Não vai ser. O vosso. Problema. Vocês. Usar. O. Caos. Dá uma. Escala. Muito. Muito. Fácil. Vocês. Podem pegar. Estes. Pontos. De resistências. Que. Vão. Vamos. Dar. Alguma. Ajuda. No início. Do jogo. E depois. Pegar. Estes. Três. 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 O que é preciso pegar é pontos de vida, todos os pontos que eu posso pegar, isto é um ponto importante, passo por aqui para pegar estes pontos de vida, passo por estes nodes aqui de caos que estão a aumentar também o dano E eu vou pegar estes pontos aqui, este ponto vai-me dar mais uma inteligência que também é uma das coisas que nós precisamos nesta build É que depois no endgame vocês vão ter alguma dificuldade de inteligência, falta de inteligência para upar as gemas, portanto se vocês pegarem os pontos de inteligência em primeiro na tri são super importantes Portanto estes pontos aqui que vai-vos levar esta joia também é muito importante, porque é que eu pego as joias? Porque mais uma vez nós estamos a fazer arqueiro, range, temos poucos pontos de string, temos poucos pontos de vida Então termos este sockets que vai facilitar no início do jogo a pôr joias com vida e a pôr joias com resistência e termos a fazer tudo o resto Depois vocês olham para aqui para o esqueleto, este é o esqueleto que eu acho que vocês devem seguir, depois se vocês tiverem problemas de vida continuam a pegar estes pontos aqui todos de vida Se tiverem problemas de dano, se tiverem problemas de dano, vocês podem pegar estes nodes aqui todos de dano Os de bow, podem pegar este ponto aqui de acrobatics também e pronto, e basicamente o esqueleto da tri é esta Ainda podem vir aqui pegar este ponto de vida e depois é acabar com todos os pontos de dano que faltam na tri Ok? Tipo estes aqui, estes aqui, estes aqui de vida também, ok? E tem a vossa tri desenhada No que diz respeito ao pet finder Vamos ver o pet finder, no que diz respeito ao pet finder Nós estamos a fazer a versão do pet Portanto este ponto, o Master Toxist é muito, muito importante O Natural Goon vai nos dar a regeneração das nossas flasques Que é realmente importante no endgame, na minha opinião Este ponto aqui vai ser muito importante e vai aumentar muito o boss do dano E portanto vocês devem pegar logo estes pontos aqui, ok? Na minha opinião, se quiserem um bocadinho de boost, de acelerar o vosso processo de leveling Podem apanhar o Neutros Adrenalina, que vos vai dar aqui Movement Speed e Attack Speed Que vos facilita o leveling, ok? Se quiserem um leveling mais rápido, provavelmente vocês vão pegar este aqui Tendo em conta que se vocês já tiverem equipamento, se tiverem Quill Rain, se tiverem já a usar 5 link ou 6 link ou tabula rasa Portanto, se não for no inicio da liga, provavelmente vocês vão querer este ponto aqui Porque vai-vos fazer upar mais rápido Este ponto aqui vai-vos tornar mais poderoso E depois para terminar pegam estes dois pontos Que estes pontos vão ser muito importantes quando vocês estiverem a lutar contra os bosses, ok? Pessoal, eu espero que tenha ajudado Depois a partir daqui, como eu vos disse, é só ir melhorando Vocês têm o Drill Neck, o Quiver Um dos melhores para a build, se não o melhor em termos de... com dinheiro razoável Será o Drill Neck, que vocês podem equipar logo a partir do level 36 Portanto, a partir do level 36, o que eu vos recomendo é A primeira compra será o Quill Rain, ok? E assim que puderem, se tiverem que compram um Quill Rain Não interessa aos links Depois os links vocês usam no peitoral Usam tabula rasa Ou então tentam comprar um Five Blink o melhor possível Depois tem o Drill Neck, que será a segunda compra Ou a terceira, se vocês quiserem investir logo no peitoral Porque é uma... é um... É muito bom e vocês resolveram o problema aqui do Quiver A partir daqui, todos os outros itens Botas, lubas, tudo o resto será perbido e resistências Só se se preocupam no Endgame em trocar Principalmente vocês vão querer depois atingir o Amuleto Que é para poder usar... usar a Curse E aqui o encantamento do Agony Para poderem usar o 6 Link Mas isso será Endgame Portanto, não se tem que preocupar com isso É só vida O máximo de vida e o máximo de resistências E a bossa build fica... fica muito pronta Pessoal, eu espero que tenham ajudado este tipo de vídeos Se tiverem alguma dúvida Falem comigo, ok? Deixem aí nos comentários A build é muito fácil de upar A partir deste momento não há nada Mais nada que vocês vão mudar Portanto, é simples de entender a build Das mecânicas As gemas, como vocês podem ver Logo no início, vocês vão... Só fazendo Arcade Ou vocês... eles vão aparecendo como Rewards Da Quest, ok? A partir do momento que vocês precisam comprar outras Que podem não dropar Vocês já têm Curse Porque entretanto já farmaram Já dropou E vocês conseguem comprar Ou então já chegam num NPC Que vos permite comprar as outras gemas No Atto 6, lembrem-se no Atto 6 No Atto 3, vocês têm a Libraria Que podem fazer a Quest E que permite-vos comprar gemas No Atto 6, quando vocês fazem a Quest De limpar o Twilight Strand Vocês também têm acesso a comprar gemas Portanto, têm essas possibilidades O importante é, logo no início O início é forte E depois vocês podem ver no Endgame E podem ver nos vídeos do Guia Que esta build depois vai-vos permitir fazer o conteúdo todo Pessoal, um grande abraço Espero que tenham ajudado E até a próxima Tchau 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 Tchau